A Liberdade Os noato desnudam os que se julgam cobertos Faço as pazes com o passado Abraço amanhã no agora Celebro orações no meu bruto cristal E me revelo sem medo do caos No pensamento eu vou E no ato ergo O canto dos meus maiores desejos No pensamento eu vou E no ato ergo O canto dos meus maiores desejos Os meus maiores desejos são você e eu Desejos Os meus maiores desejos são você e eu Você e eu Você e eu Você e eu Faço as pazes com o passado Abraço amanhã no agora Celebro orações no meu bruto cristal E me revelo sem medo do caos No pensamento eu vou E no ato ergo O canto dos meus maiores desejos No pensamento eu vou E no ato ergo O canto dos meus maiores desejos E no ato ergo Os meus maiores desejos são você e eu Desejos Os meus maiores desejos são você e eu 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 Você e eu